Olá amigos, quinta-feira com cara de sexta, primeiro de abril de dois mil e vinte e um, isso mesmo, primeiro dia do quarto mês do ano, uma quinta com intensa movimentação no centro da cidade, realmente uma quinta com cara de sexta. A grande novidade do dia é que sábado será permitida a abertura das atividades ditas não essenciais como comércio e restaurantes entre as cinco da manhã e as oito horas da noite. A suspensão está mantida para sexta-feira Santa 2 e domingo de Páscoa dia 4, mas sábado foi permitida pelo governo do estado. Ainda no estado, chegaram hoje mais de 600 mil doses de vacinas contra o coronavírus. É a maior remessa que o Rio Grande do Sul recebeu desde o início da vacinação. E é isso, eu, Robson Dias, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.